No BBBL 2024 vai ter um pouquinho de tudo, muita treta O que significa isso? Ele é hater Pô cara, olha o que vocês fizeram Você tá falando de mim? Eu vou tirar a história dele Sai, sai, sai Nesse primeiro paredão tinha que ter pelo menos a Rafa ou o Luiz Você tá do lado de quem? Para! Para de gritar! Muita alegria Olha essa casa Fala aí, velho, que sapo! Nossa, que fraco! Olha que lindo Romances, eliminações e muito mais Quem será que vai ser o nosso grande campeão? Eu! Eu! Eu sou o Minaldin, o seu apresentador do BBBL 2024 E nós nos vemos em breve